E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3UZ hoje para mais um vídeo. E galera, hoje o vídeo é do Chakra. É um jogo que ainda não saiu no Brasil, mas parece que tem editora estudando trazer ele. É um jogo de 2 a 4 jogadores que dura meia hora. Em 2 jogadores anda bem rapidinho. Esse aqui foi o jogo que eu mais joguei ano passado, em 2022. Importei ele. Eu e a Ana, minha esposa, adoramos esse jogo. Eu conheci ele jogando lá no Board Game Arena. E aí resolvi comprar a cópia física e a gente viciou. A gente joga demais. Apresentei para uma galera aqui no Rio Grande do Sul, num evento que teve. O pessoal se apaixonou, já teve uns quantos que importaram o jogo. Já teve até campeonato de Chakra em evento aqui no Jogadei no Rio Grande do Sul. E hoje eu vou fazer um vídeo de review. Vou explicar ali para vocês a ideia geral do jogo. Depois vai ter vídeo de regras que também já está gravado. Pessoal, nesse jogo nós estamos andando a harmonizar nossos Chakras. Cada jogador tem um tabuleiro ali com uma arte maravilhosa que tem 7 Chakras, que são cores. E aí a gente tem que ir movimentando os cristais. Para isso a gente vai fazer usando fichas. E essas fichas permitem em alguns momentos. Acabou as fichas, a gente descansa. E obviamente a gente tem que ir comprando esses cristais ali da Flor de Lótus. E aí tem algumas regrinhas de compra que eu vou explicar aqui no vídeo de review. Então esse é aquele vídeo para tu conhecer o jogo, ter uma ideia, ver como é que ele funciona, ver se tu gosta ou não. E em breve vai ter aquele videozinho de regras. E vamos torcer que ele venha logo para o Brasil. Vamos lá conhecer então o Chakra. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem pessoal, então vamos ter uma ideia aqui de como é que funciona o Chakra, aquele review assim mais geral. Já tem vídeo de regras gravado, vou botar em breve aí no canal. Pessoal, então o jogo gosto demais, um dos jogos mais jogados que no último ano. Qual a ideia? Nós vamos tentar... É um jogo abstrato, a gente vai tentar o quê? Organizar esses cristais nos Chakras corretos, nas suas cores respectivas. Então é um jogo onde na sua via o jogador faz só uma ação entre três possíveis e o jogo vai indo até que alguém harmonize cinco Chakras e termina a rodada e a gente vai para a pontuação. Primeira coisa é falar sobre a pontuação. A pontuação é sorteada no início do jogo, só que os jogadores desconhecem. São essas oito fichinhas, uma fica de fora, essas fichinhas são numeradas de um a quatro, duas de cada. Então tu tem oito pontuações, só sete entram em jogo, então tu sabe que uma delas está fora. No início do jogo, o manual diz que cada um pega uma dessas fichinhas de meditação aleatoriamente. O que essa fichinha permite? Tu olhar um desses, só que só tu olha, tu não mostra para os outros. Então, por exemplo, o jogador vai poder olhar e vai poder ver que o roxo é quatro. Aí ele devolve para o lugar sem mostrar para os outros. Esse aqui... Ah, eu quero olhar o vermelho, né? Ah, eu estava falando, né? Que o manual diz que é para aleatório. Eu acho legal deixar que o jogador escolha. Então, por exemplo, esse aqui o vermelho é um. Então esse jogador está vendo o vermelho e esse é o roxo no início do jogo, né? Eu estava com esses marcadores aqui que já está no cenário de fim de jogo. E aí isso pode definir muito a tua estratégia, porque isso são pontuações de final de jogo. O quatro é bastante, um é pouco, mas o vermelho, se tu fizer chakras harmonizadas de baixo para cima a partir do vermelho, tu ganha pontos extras, que são dois pontos quem fizer mais isso. Então, não sei, talvez esses pontos valham a pena, mas daqui a pouco tu vai descobrir do roxo depois também. Muito bem, quais são as ações que o jogador faz? A primeira ação é comprar cristais. Para comprar cristal, tu tem que comprar só um por cor e tu pode comprar um, dois ou três. Nesse caso aqui, vamos deixar assim por enquanto, aqui, nesse aqui, ele não pode comprar os dois azuis escuros. Ele tem que comprar ou um azul escuro, ou ele compra um desse laranja, ou ele pode comprar um azul e um laranja. Se tivesse uma situação assim, aí é que ele pode escolher. Ele pode comprar um dos três, ele pode comprar uma dupla desses três, ou ele pode comprar até os três, que são todos diferentes. Se tiver um preto no lugar, aqui, tu tem que comprar sempre da mesma coluna, né? Tu é obrigado a levar o preto. Então, nesse caso, ou tu leva esses dois, ou tu leva esses dois, ou tu leva os três. Tu não pode levar, por exemplo, só esses dois ou um deles. Se tiver o preto, tem que levar. E aonde é que tu coloca? Bom, aí tu tem algumas opções. Se tiver aqui espaço livre, tu pode colocar ali em cima. Ou a segunda opção é colocar direto num chakra. Só que quando tu coloca direto num chakra, tu tem que prender uma dessas tuas fichas, que são as fichas de inspiração, que, na verdade, são os teus trabalhadores, são os teus tokens de movimento, que são as tuas ações, né? Quantas ações tu tem. Então, se tu começar a prender muito aqui, tu vai ficar sem ação, tu vai ter muita pouca ação e meditando, né? Que eu vou explicar o que é o meditar depois, que é a terceira ação. E isso vai te prejudicar. Então, tem que cuidar muito isso aqui. Já vi gente se trancar no jogo por causa disso. No momento que tu harmoniza, pronto, né? Tu pode fazer isso. Ah, uma coisa aqui, ó. Ele não poderia comprar esse amarelo, porque já tem três amarelos aqui, tá? Então, tem que cuidar disso. Mas vamos botar uma outra cor. Vamos dizer que ele comprou o azul também não. Mas, entenderam, não pode ter três da mesma cor, tá? Então, tu pode colocar ou lá em cima ou aqui. Uma jogada que é bem legal, que o pessoal sempre pergunta. Tá, e se tiver assim, ó. Se tiver uma coisa assim. E eu quero comprar um amarelo, botar aqui. Eu gasto a ficha e já tiro ela. Tá harmonizado. E aí, tá o amarelo, né? Ele já teria essa pontuação garantida. Ele não olha agora, ele só olha depois. Então, esse é o comprar. A segunda ação, pessoal, é movimentar. Tu vai gastar tuas fichinhas de inspiração em cima aqui, ó. Tu vai trancando elas, né? Depois que tu botou uma fichinha, tu não pode fazê-la de novo. Até tu tirar as fichas, né? Como é que são esses movimentos? Olha só. Esse aqui, tu pode mover um cristal, três pra baixo. Então, é bem fácil de entender. Esse aqui, tu mexe três cristais cada uma vez. Aqui, tu mexe dois. Um, duas vezes e outro uma vez. E a ordem que tu quiser. Aqui, tu sobe um duas vezes. Aqui, tu sobe dois uma vez cada. Aqui, tu sobe um e desce um cada uma vez. Aqui, tu sobe ou desce um. E esse aqui é o seguinte, ó. O preto, ele te atrapalha. Mas se tu trouxer ele aqui pra baixo, tu aliviou essa energia. Ela vale um ponto no final do jogo. Ou tu pode fazer essa ação. Que tu bota aqui. Tu descarta esse cara do jogo. Tu vai lá no saquinho. Olha uma cor que tu queira dentro do saquinho. E coloca ela aqui em cima. Então, é uma ação que só libera se tu tiver o preto aqui. E aí, os movimentos têm que ser possíveis. Por exemplo, vamos dizer que esse jogador quer descer o vermelho. Ele não pode descer o vermelho. Por quê? Porque o vermelho aqui, ó. Ele teria que passar por aqui. Isso aqui tá trancado, ó. Ele não pode mexer. Então, ele teria que destrancar isso aqui. Na verdade, isso aqui tá um cenário bem travado, tá? Até se alguém fizesse isso, estaria bem travado o jogo. O que o jogador pode fazer aqui, por exemplo? Ah, ele poderia fazer assim, ó. Ah, eu vou ter que primeiro descer esse cara pra cá. Outra coisa. Chacras harmonizadas, eles não contam. Então, um seria direto aqui. Aí, depois, ele pode fazer uma outra ação, né? Passou outro jogador, voltou na vez, ele pode fazer isso aqui, ó. Um, e aí o vermelho, ó. Um, dois. Porque tudo isso que tá harmonizado não conta, né? Então, conforme tu vai harmonizando, o jogo vai ficando mais rápido. Tu te movimenta mais rápido, tua estratégia fica melhor. Então, o movimento tem que ser possível. E o preto, tu pode botar aqui embaixo e pode ter quantos quiser aqui embaixo também. Não tem problema que te libera essa ação e também tu faz esses movimentos. Então, tem que ser possível movimentar, né? Então, tu tem que cuidar bem estrategicamente quais são os movimentos, a ordem que tu vai fazer pra não te travar e tudo mais. E a terceira ação, pessoal, ele é o quê? Porque ele é meditar. Porque tu vai acabar tuas fichas ou tu não quer mais fazer movimento, tu medita. Tu libera os espaços e as fichas e tu vai poder olhar mais um desses. Ah, eu quero ver quanto é que é o verde. Tu vai lá, pega a fichinha verde e vai lá e olha qual é a pontuação do verde só tu. Nesse caso era três, né? Só ele vai saber que é três, que é uma boa pontuação. Lembrando que o máximo é quatro. Feito isso, essas são as ações. E o jogo vai andando assim até alguém harmonizar cinco chakras. Harmonizou cinco chakras, o que vai fazer? Pontuação final. Como é que é a pontuação final? Vira essas fichinhas aqui todas e todo chakra harmonizado os jogadores vão ganhar a pontuação de acordo com as fichinhas. Sei lá, o azul vale três, o verde vale três, o amarelo vale quatro. Seria a pontuação. Ele não fechou cinco aqui no final de jogo. Todo preto aqui embaixo vale um ponto. E quem tiver feito mais sequências de baixo pra cima a partir do vermelho ganha dois. No caso seria esse jogador, que ele fez só um e esse aqui não fez nenhum. Ele ganha mais dois pontos. E essa é a pontuação, esse é o jogo. É um jogo de regras simples, muito gostoso de jogar. Bem estratégico de saber otimizar os movimentos. Daqui a pouco completa um chakra mais em cima. Porque a maioria dos movimentos é de cima pra baixo. Tu tem poucos movimentos que é de baixo pra cima. Tu até tem aqui, mas se vocês forem ver, a quantidade maior é de cima pra baixo. Porque tu vai botar mais eles aqui em cima, porque tu não pode ficar botando meio, vários. Porque tu vai ficar com poucas ações. Daí tu vai fazer o quê? Tu vai fazer uma ação, já vai ter que meditar. O meditar é uma ação quase morta, se tu for pensar. E aí o outro jogador tá fazendo mais ações sem meditar. Ele tá mexendo mais cristais, tu vai te travar. Então tem essa estratégia. Saber comprar, o momento de comprar, onde colocar, sabe? Às vezes é importante tu ter algum que tu precise subir. Então daqui a pouco botar um mais pra baixo. Onde tu pode descer e subir cristais é bem importante na estratégia também. E aí tu vai ver, no fim do jogo, daqui a pouco tu começa a harmonizar ali. Tu consegue harmonizar e andar mais rápido. Como acaba em 5, eu já vi pessoas na última rodada conseguirem harmonizar 2 chakras ao mesmo tempo e fechar em 6. E aí isso aí toca a pontuação lá pra cima, que é uma coisa bem difícil de fazer. Bom, é um jogo que eu gosto muito. Espero que venha pro Brasil em algum momento. Jogo família, muito gostoso. É muito rápido, assim. Depois que o pessoal pega em 2 jogadores ali, acho que é 15, 20 minutos no máximo a partida. Vale muito a pena. Então, pessoal, pra quem queria conhecer, saber como é que é o chakra, um pouco da minha opinião, como é que funciona, tá aí esse vídeo. Espero ter gostado. Aquele abraço. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma